Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro em apreensão de drogas e o segundo que mais esclarece homicídios. Aqui o crime não tem vez, graças à dedicação de nossas forças de segurança e aos investimentos maciços feitos pelo governo. Até agora são mais de 713 milhões aplicados na aquisição de 2.500 viaturas, aeronaves, barcos, armamentos, munições e equipamentos de proteção. Contratamos até agora 3.500 servidores para a área de segurança pública, treinando e capacitando homens e mulheres para proteger a população. Por isso, Mato Grosso do Sul é um dos estados brasileiros mais seguros para se trabalhar e viver.